Procure um lugar tranquilo. Feche os olhos. Não pense mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus. Rogue também a presença do seu anjo da guarda. Com calma e confiança, prepare-se para orar. Não esqueçamos que temos missões a cumprir nesta existência e por elas somos responsáveis. Cumprir em paz, amor, perdão, união, fé, verdade e esperança o nosso caminho. E continuando o que São Francisco de Assis já pedia em suas orações. Onde houver tristeza que o leve alegria. A tristeza de que falamos não é aquela das futilidades materiais não alcançadas ou dos sonhos mundanos não realizados. Falamos da tristeza segundo Deus. Crianças desamparadas, doentes e idosos sem assistência médica, as enormes diferenças sociais, etc. E a alegria? Ela resulta de muitas ações feitas com interesse de intenção, com cuidado e com vontade de acertar para transformar. A prática da solidariedade é querida e abençoada por Deus. Que a nossa alegria nasça da compaixão sincera pelos que sofrem e pelos injustiçados. Com o coração pleno da verdadeira solidariedade podemos pedir Senhor, onde houver tristeza que o leve alegria. Agora, faça sua oração. Faça seus pedidos e agradecimentos. Com a certeza de que só o amor constrói, façamos a nossa caminhada. Que assim seja. Amém. Amém.